Nos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi recebido agora há pouco por Joe Biden na Casa Branca. Então, vamos voltar à redação do Jornal da Gazeta, que o repórter Luciano Penteado tem as informações. Luciano. Pois é, Laerte, essa é uma viagem histórica, porque é a primeira vez que o Volodymyr Zelensky deixa o seu país de origem na Europa desde o começo da guerra, na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro. E o encontro, como você falou, foi na Casa Branca. O Zelensky presenteou o presidente americano Joe Biden com uma medalha e agradeceu pelo apoio recebido até agora. Já o Biden voltou a reforçar as críticas ao governo da Rússia, ao Vladimir Putin. Ele disse que se referiu às ações russas como ataques brutais ao direito da Ucrânia a existir como nação. Ele reiterou o apoio militar que tem sido dado à Ucrânia desde o começo da guerra, não só dos Estados Unidos, mas de toda a OTAN, que é aquela organização tratada do Atlântico Norte. E, segundo o governo americano, vai ser dado um acréscimo de 2 bilhões de dólares em munições, em armamentos e também em aviões para serem usados no conflito, 2 bilhões de dólares a mais, dos cerca de 20 bilhões já investidos até agora, transferidos, na verdade, das forças da OTAN para a Ucrânia. E essa visita acontece num momento justamente de arrefecimento do conflito, já que a Ucrânia retomou recentemente uma das cidades que tinham sido tomadas por Moscou, que é a cidade de Kherson. Inclusive, lá em Kherson, a língua russa já tinha sido colocada como língua oficial. E com a retomada ucraniana, vai se desenhando um possível, uma possível trégua. A gente vai continuar acompanhando, claro que é muito cedo para falar sobre isso. A assessoria de imprensa do Zelensky não informou se amanhã ele terá novos compromissos com o presidente americano ou se ele retorna para o seu país de origem. Com você, Laerte.